Oi, pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária pra vocês. O livro de hoje é Greenwich Park, da autora Catherine Faulkner. É um livro que veio na caixinha da Tag Inéditos. Veio há dois meses atrás, acho que foi em maio. Ou em junho, não foi em maio. E assim, gente, eu vou contar. É um livro aqui que, pra mim, não funcionou tanto, tá? Não tô dizendo que é um livro ruim, só tô dizendo que, pra mim, foi uma leitura, assim, bem arrastada. Ele tem a proposta de ser um thriller, na revistinha que vem acompanhando a... Que vem na Tag, né? A revistinha vem dizendo que ele é um thriller, que ele é aquele livro que você não consegue largar, que você tem que ficar lendo pra descobrir o que vai acontecer e tal, como todos os thrillers, né? Só que, assim, pra mim, ele não parece um thriller, tá? Pra mim, ele é um pouco parado. As coisas demoram um pouquinho a acontecer e eu não fiquei nessa vibe, assim, de ficar querendo ler logo os capítulos pra ficar super empolgada em tentar descobrir o que que tá acontecendo. Tem, assim, uma curiosidade, assim, quer dizer, a gente tem essa curiosidade de saber o que que tá acontecendo, mas, pra mim, não funcionou muito como um thriller. Foi um livro bem arrastado, eu levei uma eternidade pra conseguir terminar ele, enfim. Mas essa foi a minha experiência de leitura com esse livro aqui. Pode ser que você lê esse livro e adore e leia muito rápido pra você seja sensacional. E é isso daí, né? A leitura. Cada um tem uma experiência diferente. Bom, então, esse livro aqui, quando a caixinha chegou e eu olhei essas árvores e esse nome Greenwich Park, eu imaginei que fosse alguma coisa referente à natureza ou algum tema ambiental, que fosse um parque ecológico ou alguma coisa do tipo. E não é nada a ver o livro. Uma curiosidade também que eu queria mostrar pra vocês, que a letra do livro é roxa. O livro é inteirinho escrito em letra roxa, tá? E aí, assim, sempre nos capítulos tem uma imagem assim. É um livro bonito, tá? Olha, é bem bonito. E o livro é todinho escrito com a fonte na cor roxa. E eu achei isso bem interessante. Bom, vamos lá, então. Aqui a gente vai acompanhar a história da Ellen. A Ellen é uma mulher que ela é casada com o Daniel e ela tá grávida. E essa Ellen, ela tem um irmão chamado Rory, que é casado com uma moça chamada Serena. E essa Serena também está grávida. E, assim, então, assim, né? As duas cunhadas ali estão grávidas. E, assim, esses quatro, né? A Ellen, o marido, né? O irmão dela e a esposa, eles se dão super bem. Eles são amigos. Inclusive, o marido da Ellen, que é o Daniel, e o irmão da Ellen, que é o Rory, eles trabalham juntos. Eles fizeram faculdade juntos, os quatro estudaram na mesma faculdade. Então, eles são arquitetos, né? Os maridos ali. E eles trabalham juntos numa empresa que, inclusive, foi dos pais da Ellen, vem da família dela. Enfim, os quatro ali, então, são amigos, né? Além de ser, né? Parentes ali, cunhados e, enfim. Aí, no início do livro, então, a Ellen... Ah, uma coisa importante. As duas estão grávidas, né? Mas a Ellen é uma mulher que ela já teve grávida outras vezes, mas ela acabou perdendo. Ela já tá há há bons anos tentando ter um bebê. E ela consegue engravidar, mas ela acaba sofrendo um aborto espantone e não consegue levar essa gestação adiante. E, dessa vez, ela tá conseguindo. Dessa vez, o livro começa... Ah, cada capítulo é a quantidade de semanas, tá? Então, tipo, o título do capítulo é 35 semanas, 40 semanas e vai. Então, aqui, né? Começa já com ela lá, já acho que 20 e poucas semanas. Enfim, dessa vez, ela tá conseguindo. Levar a gestação... Começa com 26 semanas e aí vai cada capítulo é uma semana. Ela, dessa vez, ela tá conseguindo. Então, ela marca, então, a Saeli um curso de gestantes, né? Que é um curso ali que fala sobre o parto, sobre a amamentação, um desses cursos, assim. E ela se inscreve. E, geralmente, esse curso é feito casal. Então, ela se inscreve junto com o marido dela. E ela acaba escrevendo também, né? O Rory e a Serena. E aí, então, o primeiro capítulo, assim, é ela já indo pra esse curso. E aí, ela acaba indo sozinha. O marido dela manda mensagem falando que não vai ter como sair do escritório, que tem muito trabalho lá, ele tá com reunião e não dá pra ir. E a Serena manda mensagem pra ela também falando, assim, que, ó, esse negócio de curso de gestante não é muito a minha vibe. Não vou lá fazer esse negócio, não. Então, ela acaba indo sozinha pro curso. E é um curso que começa lá. E todas as outras gestantes que estão ali estão com os companheiros, né? Estão com o marido ali, o namorado, enfim. Ela é a única que tá lá sozinha. E daí, daqui a pouco, no meio do curso, chega uma outra estudante, uma outra mulher que também tá grávida, que é a Rachel. Que é uma mulher bem mais jovem, bem doidona, assim. E ela também vai sozinha. Então, as duas ali, como por serem as duas únicas participantes ali que estão sem os acompanhantes ali, elas acabam ali se aproximando em algumas atividades que tem que fazer em dupla. Elas fazem juntos. Num intervalo, elas acabam conversando, interagindo. Enfim. E essa Rachel é uma mulher muito estranha. Primeiro porque ela tá grávida, mas parece que tá nem aí. Ela bebe, ela fuma e ela um pouquinho só não vai fazer mal. Então, tipo assim, ela não tá nem aí pra ela grávida dela. E outra, ela começa a ficar muito, a grudar na Ellen. As duas ali, ela começa a conversar e ela começa a perguntar muito pra Ellen sobre a própria Ellen sobre o marido. Aí a Ellen comenta sobre o irmão e essa cunhada dela, a Serena, e ela também começa a fazer perguntas, tipo, ah, o que que eles trabalham? Onde que eles moram? E a Ellen é uma pessoa que ela vai falando. Ela vai falando e ela vai contando, sabe? Tipo, a Rachel pergunta um negocinho e a Ellen começa a dar um monte de informações. E aí os dias vão se passando e vai acontecendo que a Ellen vai percebendo que todo lugar que ela vai, essa Rachel tá lá. Tipo, ela vai na padaria comprar pão. A Rachel tá lá. Ela sai pra almoçar com uma amiga no restaurante. A Rachel tá lá. Ela vai caminhar no parque. Greenwood Park é um parque que tem ali, é tipo o Central Park, mais ou menos, assim, então as pessoas caminham e tal, não sei o que. Ela vai e a Rachel tá lá. Então, tipo assim, ela começa a perceber, gente, como é que essa mulher sabe, tipo assim, a coincidência, porque no início é coincidência, né? E assim, cada vez que ela tá lá, elas se cumprimentam. E a Rachel é muito, tipo assim, a Ellen vai almoçar com uma amiga aí no restaurante. A Rachel tá lá. Então, ela vai e senta na mesa e começa a falar com a amiga também, faz amizade, sabe? Então, assim, enfim, né? A Ellen começa a ficar bem incomodada com essa questão da Rachel estar o tempo inteiro em todo lugar onde ela vai, essa mulher tá lá. E ela começa a achar que talvez não seja coincidência, que essa mulher talvez esteja perseguindo ela, alguma coisa. Enfim, então, a sinopse do livro é essa. Então, o mistério do livro é esse aí. É você tentar descobrir por quê, quem é essa Rachel, por que ela tá tão ficcionada na Ellen. Ela fica fazendo perguntas sobre a vida da Ellen. E quando a Ellen, como eu falei, quando ela percebe que tem alguma coisa estranha, que essa mulher tá muito interessada nela, que é todo lugar que ela vai, essa mulher tá lá, ela já percebe que ela já falou muito da vida dela. Ela já contou quase tudo da vida dela, da vida do irmão, da vida do cunhado, da vida do marido. Então, assim, porque ela ia falando muito mesmo, né? Então, é interessante, sabe? Só que, assim, pra mim, ficou muito, apesar de ser essa pegada interessante, sei lá, ficava muito coisa, sabe? As coisas parecem que não andavam. No final do livro deu uma guinada e foi mais coisa, mas, assim, pra mim foi meio maçante no início do livro, de não tá, sei lá, sabe? Você vai lendo, aí tá, como eu falei, você vai pro restaurante, a mulher tá lá. Aí vai pra não sei quem, a mulher tá lá. Aí a mulher aparece na sua casa. E ela faz umas coisas assim, tipo, a Rachel vai visitar a Ellen na casa dela? E aí ela fala assim, ah, sabia que antigamente se escondiam tesouros dentro do assoalho? Ah, vamos procurar? E elas começam a arrancar o assoalho. E, sabe, é um negócio, assim, muito bizarro. E aí também tem, o livro é narrado por vários personagens. A maioria é pela Ellen, mas tem a Serena também narrando, tem outros personagens. E tem também uma personagem aqui bem interessante, que também depois, no início a gente não tá entendendo por que ela tá aqui, mas que é a Kate. A Kate, ela é, porque a Ellen, ela tem um outro irmão, ela tem o Rory, né, que ela é casada lá com a Serena. E ela tem um irmão mais novo, que é o Charlie, se não me engano, que é a ovelha negra da família. É o irmão que sempre deu problema, é o irmão mais afastado, enfim. E esse irmão aí também é casado com uma mulher chamada Kate. E alguns capítulos aqui a gente vai ver ela narrando. Essa Kate, ela é uma jornalista. E ela tá cobrindo ali, né, um caso ali de um julgamento que tá acontecendo sobre um estupro. Teve uma menina de 16 anos que tá acusando dois caras lá de terem estuprado ela. E esses dois caras, eles são de uma família muito importante ali, de Londres, passa em Londres, tipo, acho que é da realeza. Então, assim, tá toda a imprensa em cima, tá os jornais, tá acompanhando o julgamento pra ver que eles vão ser condenados, se foi estupro, se não foi. Então, e essa Kate, ela tá fazendo a cobertura jornalística disso, ela trabalha pro jornal e o jornal tá cobrindo toda essa história. Então, ela vai nos julgamentos, ela vai nas sessões ali, né, no fórum e tal, vai acompanhando o depoimento dos caras, o depoimento da menina, enfim. E aí a gente vai lendo e fala assim, gente, o que isso tem a ver com a história da Ellen lá, sabe? E depois que você vai entender. Mas, enfim, é um livro interessante, como eu falei, pra mim não funcionou tanto porque eu achei meio parado, meio arrastado, mas foi a minha impressão. Então, talvez, talvez você goste. Mas deixa a dica aqui, então, Greenwich Park. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.